Pela fé cristã, a última ceia foi a última ocasião em que Jesus se reuniu com seus apóstolos para compartilhar o pão e o vinho antes de sua morte. O cálice que ele usou naquela noite foi motivo de veneração dos primeiros cristãos e de cobiça por parte de muita gente. Era preciso preservá-lo? Seriam os cavaleiros templários os guardiães secretos do cálice da última ceia? Eles conheceram e visitaram a América antes do descobrimento de Cristóvão Colombo? Teriam sido as minas do México e do Peru a fonte de sua grande riqueza em ouro e prata? Os templários fugiram para a América e esconderam o cálice ou o santo graal na Patagônia? Os nazistas conheciam o segredo dos templários e dos jesuítas e exploraram a América do Sul em busca do graal. O graal ainda estaria na América. Quem o procura atualmente? Os templários na América. Estaria o santo grau, o cálice de Cristo, na América. São muitos os que buscaram por décadas o tesouro dos templários, o santo graal. Os nazistas buscaram o santo graal em lugares variados do mundo, inclusive nas Américas. A campanha de propaganda nazista se alimentou de uma série de objetos vindos da antiguidade, buscando na Idade Média o elemento diferenciador da Alemanha frente aos outros estados europeus. Os nazistas, entre aspas, queriam aumentar o seu poder. Por isso, queriam o santo graal e buscavam a lança de longinos também. Uma coisa complementa a outra. Já que um é símbolo masculino e o outro feminino. O graal é um símbolo feminino. Queriam porque eram símbolos de poder ou porque achavam que poderiam lhe estar mais poder. Alguns afirmam que os nazistas estavam convencidos de que o graal estava na América. Muitos vinculam Hitler à busca ao santo graal e alguns pesquisadores confirmam essa teoria. Mas existe uma investigação em particular que se concentra na busca ao cálice sagrado na América Latina. Há um grande interesse em encontrá-lo porque supostamente o santo graal tem poderes místicos que, dependendo de como são manipulados, podem trazer o bem ou o mal. Por isso, tanto interesse de muitas seitas de encontrá-lo. Existem muitos lugares onde dizem que o graal está. Mas vários pesquisadores dão a América como destino verdadeiro. Sabemos que Hitler e o nacional socialismo tinham enviado pessoas ao mundo todo procurando a lança de Longinos e o Santo Graal. E isso, bom, isso os levou à América muito antes dos fins da década de 1930. Os nazistas seguiram os passos dos templários porque consideravam que o cálice sagrado era muito mais que um objeto antigo. Para eles, o graal seria a chave para o nascimento de uma nova humanidade. Mas nem todos têm a mesma teoria sobre ele. A palavra graal ficou famosa a partir do ano de 1190, quando um poeta e escritor francês fez uma obra de teatro e disse que ficavam, num graal, as hóstias consagradas do cristianismo. Foi Robert Barom que relacionou precisamente o graal ao cálice utilizado por Jesus Cristo na última ceia e que posteriormente José de Arimatea utilizou para recolher o sangue de Jesus Cristo no momento da crucificação. José de Arimatea, que era o dono físico do graal, porque era dono da casa onde foi feita a última ceia, decide fugir. Ele é uma das pessoas mais próximas de Jesus e se encarrega, segundo a tradição evangélica, do sangue que sai do corpo e de lavá-lo, segundo o ritual judaico e depositá-lo. Dizem desde então que José de Arimatea o levou oculta e secretamente para um lugar não especificado na Britânia da época. Falamos de quatro cálices, porque durante toda a história medieval falava-se de vários santos graus. Inclusive, há pouco tempo, o famoso romance de Dan Brown fala de várias investigações que aconteceram, que eram conhecidas no meio. A genialidade de Dan Brown está em fazer tudo de forma didática, compreensível e numa ambientação de romance, para que se entenda tudo isso. Mas durante a história, houve uma série de confusões muito grandes. Durante séculos, a história do cálice, ou santo graal, foi transmitida de geração em geração, alimentando o mito e, acima de tudo, o mistério. Muito mais adiante, uns anos depois, um inglês faz uma obra famosa e, justamente nela, fala sobre o santo graal. No relato José de Arimatea e a história do graal, escrita por Boron, Jesus, já ressuscitado, aparece para José de Arimatea e entrega o graal a ele, para que ele leve a ilha de Britânia e construa lá a primeira igreja cristã em Glastonbury. Lá também deveria ser criada uma dinastia de guardiães-cavaleiros para manter o graal a salvo. Seriam os famosos cavaleiros templários os sucessores dos primeiros guardiães do graal? Templários é um nome genérico que se dá aos pobres cavaleiros de Cristo e do Santo Sepulcro de Jerusalém. Foi uma ordem militar internacional fundada em 1120, com o objetivo de proteger os peregrinos que faziam a viagem até a Terra Santa. Mas quando chegam à cidade de Jerusalém, o rei Balduino I diz que vai dar um lugar a eles no que foram as cavalariças do tempo do rei Salomão. E daí em diante eles adotam o nome de Templários. Templários porque vão viver no templo de Salomão. Os templários tinham direito sobre suas conquistas na Terra Santa e podiam construir fortalezas e igrejas próprias, o que deu grande independência e poder a eles. No ano de 1118, surge na Europa uma ordem monástica com o propósito de cuidar dos lugares santos, de cuidar das cisternas e abastecimentos de água para os peregrinos que chegavam aos locais sagrados. A finalidade principal dos cavaleiros templários sempre foi e continua sendo a de guardar o Santo Graal. Inicialmente, a ordem é criada com nove cavaleiros. Até esse momento, os nove cavaleiros não estavam constituídos legalmente como uma ordem. Mas esses nove cavaleiros ficaram utilizando a ordem do templo durante 15 anos. E não, eles não protegeram os peregrinos. Coisa nenhuma. Dizem que a ordem do templo rapidamente obteve sua fama e poder graças a todas as suas riquezas. Em dado momento, o dinheiro, as riquezas que os templários chegam a ter é tão grande que eles criam o primeiro banco que a humanidade vai conhecer. Em consequência, o que vem a partir da segunda metade do século XI é um intenso processo de monetarização da economia e a introdução de metais preciosos na economia europeia. De tal maneira que no território mediterrâneo se inicia um crescimento do comércio e com ele o desenvolvimento do capitalismo mercantil, como vamos conhecer no século XV. Foi uma descoberta assombrosa para a humanidade porque foi a primeira vez em que ninguém teria que transportar valores através de rotas e de passagens. Tornando os roupos impossíveis com uma ordem de pagamento expedida pelos templários era como se o dinheiro tivesse passado de um banco para o outro. Como fazemos atualmente através das redes de internet? Com isso, os templários que tinham domínios em toda a Europa Ocidental mas cuja zona privilegiada de atuação era precisamente a Terra Santa vão se tornar, digamos, intermediários importantes dessas redes de comércio assim eles ganharam algum privilégio sobre as rotas comerciais e em consequência se beneficiaram da chegada de metais preciosos. Em consequência, por um outro lado, esses metais preciosos podiam ser revertidos em seus próprios domínios. A ordem do templo conseguiu obter um grande poder econômico e em muito pouco tempo criando ao seu redor uma grande intriga sobre a origem de sua riqueza. O pesquisador Alejandro Begalsorio sustenta a teoria de que a riqueza dos templários vinha de um novo continente e chegava em um porto secreto. O porto de La Rochelle era um poderoso porto militar secreto que a ordem templária tinha nas margens do Atlântico na França. Esse porto concentrava todas as negociações templárias todos os caminhos convergiam para esse porto onde não entrava ninguém. Mas era nesse porto que chegava a prata que vinha da América prata que saía do Paraguai já processada em forma de lingotes e era embarcada no porto de Santa Catarina, do Brasil. E a América ainda não tinha sido descoberta. Quando a ordem foi fechada no ano de 1307 muitos templários que fugiram da fogueira pegaram esses barcos. O mito e a lenda também dizem que alguns desses barcos podem ter vindo para a América. Se os templários transportaram prata da América significa que eles podiam ter conhecimento do continente muito antes que Colombo descobrisse. Mas será que eles chegaram seguindo rotas de velhos conquistadores como os vikings? Os vikings chegam à América entre os anos 982 e 986 liderados por Eric o Ruivo. Pouco tempo depois no ano 1000 seu filho Leif Erikson chega às terras continentais e funda algumas colônias no que hoje é o Canadá e o norte dos Estados Unidos. Existem evidências de que os vikings visitaram a América fundando colônias no norte da América e fizeram incursões até o centro e o sul do continente. Segundo o pesquisador José Lídio Andraça os vikings tiveram uma forte presença em todo o continente americano. Mas existem evidências sobre isso nos mapas europeus da época? Fala-se da existência de um mapa conhecido como mapa de Vinland. É um mapa mundo de viking do século XIII onde se pode ver uma massa de terra no Atlântico chamada de Vinland e nos diz que ela foi visitada no século XI por exploradores. Esse mapa provaria que Vinland seria nada mais que a terra que conhecemos hoje como América. É importante perceber duas coisas nos vikings. Primeiro que não eram conquistadores. Não chegam ao Peru não chegam à América não chegam a lugar algum como conquistadores mas como migrantes e só. Alguns especialistas como José Riquelme tem a teoria de que os templários seguiram os passos dos vikings usando suas rotas até o continente americano. Bom, tiveram comunicação com a América e desenvolveram uma série de travessias comerciais e nessas viagens a ordem do templo os acompanhou. E não se esqueça que essas viagens à América tinham um propósito principal. Mas nem todos os pesquisadores estão de acordo com a teoria da relação existente entre templários e vikings. Não existe nenhuma relação entre templários e vikings. Basicamente porque os vikings foram um povo nômade do Mar do Norte que vagou pela Europa continental entre os séculos 9 e 10 e os templários se desenvolveram no século 12 e não puderam se conhecer então não há nenhuma relação. Quando Colombo partiu para sua aventura talvez soubesse o destino final de sua viagem. Será que conhecia a possível existência do Graal em um novo mundo que ainda não havia descoberto? Por que nas suas caravelas havia cruzes templários desenhadas nas velas? Os templários na América O Santo Graal conteve o sangue de Cristo. Supostamente o Santo Graal tem poderes místicos. Quem tivesse a sorte de encontrá-lo teria consequentemente a vida eterna. O que os nazistas queriam era aumentar seu poder. Os templários na América Se os templários conheciam o novo mundo muito antes da chegada de Colombo obviamente ele não foi o primeiro conquistador. Era por isso que havia cruzes templárias desenhadas nas velas dos barcos de Colombo? Ele esperava chegar a um reino templário? Cristóvão Colombo vai a Portugal onde se casa com a filha do grande mestre dos cavaleiros de Cristo de Portugal e assim tem acesso à biblioteca do grande mestre nessa biblioteca estavam uns mapas alguns são conhecidos certo? Onde aparece a América por isso quando Colombo tem a ideia de descobrir a América ele já sabia onde ia estava muito seguro de onde ia. De acordo com os documentos parece que os chineses chegaram à América pelo Pacífico em meados do século XV mas isso não teve maior significado portanto da perspectiva histórica o descobrimento da América chamado assim só corresponde a Colombo e ao ano de 1492 ainda que todos saibam que o primeiro que denominou essas terras como continente foi Américo Vespúcio. Cristóvão Colombo em 1492 partiu do Porto de Palos na Espanha atravessando o Atlântico até chegar a uma ilha chamada de Guanahane nas Bahamas. Cristóvão Colombo entra para a história como descobridor da América mas na verdade ele não descobriu a América ele já mantinha rotas secretas rotas comerciais. ele diz que vai chegar a Cipango vai chegar às Índias que vai trazer ouro prata especiarias etc mas sabia exatamente onde iria ele iria à América porque a América já era conhecida. Dizem que Colombo seguia os Templários e por isso colocou cruzes Templárias nas velas de suas caravelas. Os espanhóis sabiam que as caravelas viriam com esse símbolo que é a cruz que é o emblema dos Templários. Por que Colombo tinha velas Templárias brancas com cruzes vermelhas e por que achava que os Templários estariam lá onde ele chegaria? Era um sinal de reconhecimento. Para dizer que eram amigos por um lado ele pretendia estabelecer uma relação entre os Templários e América mostrando nas bandeiras que acompanhavam todas as embarcações de Colombo a imagem da cruz do templo. É uma cruz que se identifica perfeitamente e diferencia a ordem de outras como a de Santiago ou como a de Caravaca ou a dos hospitalários mas isso não significa que houvesse Templários nas embarcações de Colombo. Se as cruzes funcionavam como um sinal de reconhecimento aos habitantes originais isso quer dizer que outras culturas podem ter chegado muito antes e imposto seus símbolos. Se isso aconteceu deveria haver evidências de sua presença antes do descobrimento da América. Em todas as comunidades indígenas existem referências a gente branca que ensinou inclusive o conceito do que é a cruz para os pré-hispânicos. Quando chegaram os espanhóis eles não foram recebidos com surpresa eles os esperavam. Segundo os pesquisadores José Lídio Andraça e Alejandro Begalsório seguidores dessas teorias polêmicas uma das coisas que mais assustaram os conquistadores espanhóis foi que os índios não estranharam ao ver os cavaleiros armados. Alguns foram encontrados na península de Yucatá que contavam uma lenda que narrava que uns homens brancos chegaram em suas margens em grandes barcos. Mas quem eram esses homens brancos? Qual seria sua origem? vários estudos realizados por um grupo de pesquisadores indicam que os vikings chegaram ao continente americano vindos da Dinamarca no ano 900 depois de Cristo. Entre os que apoiam essa teoria estão os pesquisadores Fernando Martí e Alejandro Begalsório que afirmam que os vikings desembarcaram primeiro no Golfo do México e se dirigiram ao sul por terra para Tiwanaku Oman chega por volta de 900 ele chega no Peru se estabelece lá começa o império de Tiwanaku cuja casta-chefe a família-chefe são os vikings eles duram até o ano de 1250 quando são destruídos militarmente pelos araucanos Antes dos templários houve muitas correntes imigratórias na América que seguiram até o sul Os templários puderam chegar porque existia um império viking dinamarquês em Tiwanaku O difusor da teoria sobre a presença templária na América foi o oficial nazista e SS francês Jacques-Marie Desmaillers De seus livros se tira grande parte das hipóteses que hoje seus seguidores tentam provar Jacques-Marie era meu pai e ele chegou a Argentina em 1946 era antropólogo biólogo honoris causa em medicina no Canadá e estudou durante muitos anos mais de 30 anos a influência que os homens brancos tiveram nas civilizações europeias até chegar ao homem branco na América digamos a teoria de Jacques-Marie se concentra na presença viking e templária no Paraguai revelando em seus estudos antropológicos a origem de uma forte cultura mestiça entre os nativos e os homens brancos europeus ele vai ao Paraguai porque além de ter contato com membros do governo no Paraguai ele tinha dados da presença de vikings no Paraguai nessa área gente do exército tinha encontrado um lugar que podia ser parte de um túnel ou de uma tumba que fica na entrada de uma montanha existia um cemitério viking nessa área sabemos de lendas mitos que o professor Vicente Pistilli revelou bastante ele descreveu ele escreveu aliás escreveu muito sobre eles ele lançou livros a respeito falando da mitologia guarani que é uma mitologia viking em muitos aspectos graças a Deus tive a sorte de participar de uma das primeiras expedições onde se estudou o índice cefálico o índice colorimétrico essa presença nórdica é refletida no seu próprio gene esses nativos são diferentes do resto são barbudos característica própria dos nórdicos tem aspectos ou características nas mãos na coroa da cabeça que os deixa diferentes bem diferentes dos malásios e polinésios inclusive muitas vezes se vamos pelo interior do país nós encontramos com nativos loiros e barbudos que nós olhamos e dizemos mas espera aí esse aí é um viking de tamanho pequeno com certeza se considerarmos a presença viking na América e temos pistas dos templários na Europa sobre a existência de americanos talvez tivessem que existir então vestígios templários na América segundo o pesquisador José Lídio Andraça existem várias evidências vikings e templárias em toda a América Latina uma das provas mais importantes é a que se encontra em Tilapa município de Guerreiro no México conhecido como o pé de cavaleiro na região da montanha de Guerreiro onde estamos em Tilapa encontramos evidências de que os vikings para sinalizar as rotas que eles percorriam pelo continente americano imprimiam pegadas humanas sobre as rochas se essas provas forem verdadeiras nos revelam uma forte presença templária e viking na América o importante nessas pegadas é que estão viradas todas invariavelmente para o norte já que de Maier nos diz no seu livro que Colombo chegou depois se referindo a elas como sinais de que os templários passaram por essas terras pelo continente americano essas descobertas de ruínas e vestígios nos revelam que existiu uma forte presença viking e templária no México isso indicaria que a ordem tinha muito interesse nesse novo continente mas o que eles buscavam o objetivo final era a criação de uma nova ordem mundial podem ter transportado o santo grau da britânia para o méxico para esse fim ou buscavam outra coisa nessas terras os templários na América porque Colombo tinha velas templárias e porque achava que os templários estariam lá onde ele chegaria dizem que Colombo seguia os templários e por isso colocou cruzes templárias nas velas de suas caravelas antes dos templários houve muitas correntes imigratórias na América os templários para sinalizar as rotas que eles percorriam pelo continente americano imprimiam pegadas humanas sobre rochas os templários na América o graal estaria nessas terras da América ou as incursões por essas terras estariam relacionadas a outro interesse da ordem não existe nenhuma referência em datas que nos indique que o graal foi transportado ao méxico pelos templários portanto se o graal está na América e ele está na América nós temos que buscá-lo e talvez mais próximo do que nós pensamos existem algumas versões que se referem ao traslado do graal ao continente americano fala-se na Argentina foram encontrados elementos que indicariam o claro poder econômico que tinham os templários e que revelariam um importante segredo relacionado ao mineral retirado desse continente a prata muitos pesquisadores asseguram que os templários buscavam na América esse mineral muito valioso para a Europa a exploração do ouro é coisa de muito tempo e isso não foi só um resultado da presença viking e templária que já era conhecida o mistério está em de onde tiravam a prata de onde extraíam a prata que era cunhada e circulava na Europa a ordem do templo na América cunhava a prata e usava esses caminhos o Peabiru que era o caminho que os vikings utilizavam para poder transportar a prata e o ouro das minas da Bolívia até o Atlântico segundo as investigações do antropólogo Vicente Pistilli a rota da prata nascia nas minas da Bolívia descia até o sul dos rios chegando ao Paraná e ao Rio de la Plata para atravessar o Atlântico até um porto estratégico na costa norte da França chamado La Rochelle os templários participaram de todo o processo de desenvolvimento do capitalismo desde o século IX a Europa assiste a um crescimento econômico impulsionado por um aumento demográfico e por um crescimento na produção de cereais a partir dos templários podemos dizer que se cria o banco no mundo os primeiros bancos que vão existir no mundo e por que isso? porque a partir de um concílio ecumênico eles vão ter poder de aceitar dinheiro a prata era um meio adequado a transação por isso se diz que os templários buscavam a prata segundo o conto pesquisador Pistilli os incas do Equador imprimiam prata em moedas com apenas uma face eles adquiriram esse conhecimento na Europa os caminhos eram muito perigosos nessa época e os templários tinham guardas em cada 24 horas de caminhada a prata era um mineral muito escasso nem na África nem em toda a terra conhecida naqueles tempos existia quantidade suficiente para que os templários manejassem suas transações econômicas você não tinha dinheiro não era em espécie a espécie era depositada no lugar de saída se davam aos templários e eles te davam uma letra de câmbio uma das descobertas mais importantes sobre o manejo da prata e o adiantado sistema financeiro dos templários foi feita pelo pesquisador da SS Jacques-Marie de Maillot entre as descobertas feitas pelo meu pai no Paraguai e que para ele é de muita importância porque encerra toda a pesquisa que tinha feito sobre a viagem dos templários a América antes de Colombo foi quando ele encontrou uma fundição de prata não sabia o que era aquela canaleta até que um engenheiro informou que é onde ela fica quando ela é fervida quando a prata está quente aí ela produz uma espuma e tudo mais e a prata era fundida e transformada em lingotes para poder ser transportadas nos barcos como lastro entre as descobertas dele há um molde de terracota de barro cozido que é exatamente do mesmo tamanho dos lingotes que depois em algum momento se descobriu que eram os lingotes da prata que os templários levavam para a Europa construíram várias catedrais em todo todo o continente seu poder econômico superava o do papa os templários como eram grandes construtores e tinham uma grande experiência chegavam trazendo seus construtores traziam pedreiros maçons na realidade a tradução de maçom é pedreiro traziam porque pertenciam também a ordem templária e esses construtores que na Europa tinham construído todas as imensas catedrais os recursos saíram de algum lugar e esse era o grande segredo que foi guardado naquele tempo a rota comercial de toda a prata tinham permissão para emprestar juros altos que chegavam até a 50% ao ano tudo isso junto com as vendas que exploravam os campesinos mas todos os negócios distribuídos pela Europa gerou uma fortuna altíssima isso fez com que reis se endividassem e gerou muitos inimigos entre eles o rei da França ao alcançar um grande poder eles conseguem fazer com que várias ordens religiosas que existiam comecem a vê-los com maus olhos também o poder político na França nessa época começa a rivalizar com eles por terem criado uma espécie de Estado dentro do Estado tudo isso vai acabar gerando uma espécie de ataque da igreja de um lado e do outro lado do rei da França para que definitivamente se encerrasse essa ordem os templários tinham conhecido a América e possivelmente exploraram suas riquezas seu poder e influência começaram a diminuir com a negação de Jacques de Molay o destino da ordem foi selado o rei Felipe IV da França deseja que todo esse ouro toda essa riqueza e todo o poder do banco comandado pelos templários seja exclusivamente francês fez um pacto com o Papa que ele mesmo sustentava e de uma hora para outra houve a noite triste a sexta-feira 13 de outubro de 1307 quando os templários foram aprisionados num dia determinado no mesmo dia na mesma hora foram tomados todos os castelos templários da Europa as abadias templárias da Europa os fortes templários da Europa e no mesmo ato de assalto prenderam o mestre da ordem templária o famoso Jacques de Molay e 49 veneráveis mestres levam-nos presos fazem um julgamento de inquisição e acusam os templários de atos demoníacos e de obter seu dinheiro de modo sujo por isso mais tarde não vão a forca mas a uma fogueira pública para morrerem e dizem que o rei da França ficou com todo o dinheiro da ordem o papa clemente morreria três meses depois e o rei filipe dez meses depois de executado Jacques de Molay a monarquia francesa encabeçada por filipe o belo expropriou os bens dos templários e na verdade teve uma terrível surpresa é que as arcas da ordem do templo estavam vazias ou de qualquer forma as quantidades eram poucas isso não significa que o tesouro tenha desaparecido ou tenha sido transportado magicamente a Antártida ao Paraguai ou ao México apenas não havia dinheiro nas arcas públicas a ordem do templo foi saindo da Europa por causa da perseguição e veio se refugiar nas regiões da América tanto na América do Norte como na América do Sul e também na América Central um dos responsáveis pela teoria sobre a presença do grau na América é o pesquisador Alejandro B. Galsório o serviço de inteligência templário era muito bom sabia com antecedência que aquilo iria ocorrer antes que os guardas do rei da França fizessem prisioneiros os principais hierarcas templários eles já tinham fugido com tudo que estava guardado tudo que era chamado de tesouro templário a ordem dos cavaleiros do templo desapareceu da face da terra tão rápido quanto apareceu mas há dúvidas com respeito a sua extinção alguns acreditam que eles tinham preparado sua fuga para fora do continente europeu segundo a teoria do pesquisador Alejandro B. Galsório os cavaleiros do templo tinham fugido para o novo mundo e ao fazê-lo transportaram o santo grau os templários na América a presença templária no México tinha o único objetivo de extrair a prata e o mercúrio a partir de um concílio ecumênico eles vão ter poder de aceitar dinheiro tinham permissão para emprestar a juros altos gerou uma fortuna altíssima o rei Felipe IV da França deseja que todo esse ouro toda essa riqueza e todo o poder do banco comandado pelos templários seja exclusivamente francês fez um pacto com o papa que ele mesmo sustentava e os templários foram aprisionados os templários na América os cavaleiros templários se refugiaram se refugiaram no novo mundo quando caíram em desgraça na Europa ocultando aqui seus tesouros entre eles o santo grau dados os objetivos da ordem e a rápida propagação no continente alguns pesquisadores como Sérgio Roa especulam sobre a teoria de que os jesuítas poderiam ser os herdeiros dos cavaleiros da ordem do templo a relação entre jesuítas e templários pode ser vista em alguns pontos diferentes por um lado se tratam de ordens que sendo reconhecidas pela igreja tem uma série de atribuições especiais sabe-se perfeitamente das grandes quantidades de terrenos de imóveis e de riquezas que conseguiram em muito pouco tempo tanto os templários como os jesuítas na América principalmente Santiago do Chile Chile a companhia de Jesus foi oficialmente fundada autorizada pela igreja católica no ano de 1540 apesar de que sete anos antes Inácio de Loyola já tinha imaginado nós sabemos que as companhias dos jesuítas seguiram o mesmo esquema da ordem do templo e vieram posicionar suas companhias exatamente aqui na América do Sul sabemos das pesquisas das explorações das escavações que faziam acreditamos que a companhia de Jesus foi a sucessora a sucessora legal da conhecida ordem do templo a ordem que foi gerada no templo de Salomão a ordem dos jesuítas se propagou rapidamente por todo o continente americano localizando-se de norte a sul como fizeram os templários os jesuítas são uma ordem cristã religiosa católica muito importante e talvez uma das mais fortes que tem a igreja católica forte em todo sentido forte em sentido espiritual em sentido intelectual no sentido de sua formação é lógico então que o santo graal interessasse a eles era um interesse em Deus um interesse no espírito santo os jesuítas se constituíam como uma ordem e diziam eles que onde estivesse um jesuíta estava toda a companhia de tal maneira que a educação se tornou a arma mais poderosa que a ordem poderia ter mas não tem nada a ver com os templários existe um livro que vincula a América aos templários e a ordem jesuíta chamado Tipus Mundi editado em 1627 O Tipus Mundi é um texto que consiste em uma série de desenhos feitos pelos jesuítas uma das coisas mais curiosas em relação a esse livro é que na primeira lâmina encontramos o fundador da ordem dos jesuítas de pé num mapa correspondente à região da América do Sul é um livro curioso de alquimia do século 18 que contém uma série de lâminas que vão explicando os pecados vários alquimistas como Cancelli que foi discípulo de Fulcanelli analisam o livro de uma perspectiva alquímica Por que os templários e depois os jesuítas adquiriram esse poder? Seria o conhecimento sobre a localização do grau que os tornava intocáveis? Os jesuítas também se interessavam pelo grau? Nessa busca os jesuítas chegaram ao sul da Argentina e sul do Chile através da busca das míticas cidades dos Césares Os templários tinham conhecimentos metalúrgicos muito avançados para a sua época e segundo dizem alguns pesquisadores os jesuítas os herdaram Uma suposta prova desse poderio metalúrgico dos jesuítas é a manipulação de um suposto meteorito O VEAS-01 encontrado no Chile Segundo Rodolfo Novakovich pesquisador desse tema os jesuítas trabalharam o meteorito utilizando técnicas metalúrgicas templárias Nós fizemos no ano de 2007 em outubro de 2007 uma apresentação à sociedade dos meteoritos para validá-lo como meteorito ou descartando que ele fosse um meteorito Até agora não pudemos ter essa certificação Do ponto de vista químico não tem as características necessárias para ser uma rocha proveniente do espaço É praticamente um pedaço de ferro puro ou seja tem uma concentração de níquel muito baixa Não é compatível com as rochas terrestres nem extraterrestres e ainda há o magnetismo A rocha é fortemente magnetizada o que contradiz a teoria dos aços O meteorito Véas 01 foi encontrado em um terreno que até 1767 foi parte da fazenda La Oleria propriedade dos jesuítas da colônia Os jesuítas alemães foram os que trouxeram as técnicas alemãs de metalurgia Existem dois orifícios dentro do Véas 01 que não tem uma explicação lógica dá uma impressão de que se utilizou algum elemento algo de alta temperatura para extrair partes Mas bem pode ser que tenha sido utilizado como base para extrair o metal e usá-lo em outros utensílios Parece que na época só os jesuítas tinham capacidade suficiente para extrair material desse meteorito para manipulá-lo e fabricar o que chamam de cálice de caleira Sabe-se que naquela época se construíram dois grandes cálices muito interessantes e que um deles levou cerca de 19 anos na sua elaboração Mas por que tiveram tanto trabalho? Qual seria a importância desse cálice? Eles fabricavam um cálice e sobre ele gravavam as coisas que queriam manter entre um sacerdote e outro Mas depois de ser trabalhado durante 19 anos com o material extraído do meteorito Véas 01 dizem que o cálice foi protagonista de uma história estranha e desapareceu Nunca mais se soube dele Como e por que desapareceu? Alguém poderia estar interessado em conhecer o segredo gravado na superfície oculta? Que dado importante poderia estar escrito no cálice? O santo grau estaria na localização das cidades dos Césares? Cidade dos Césares Golfo de São Matias Existe uma estranha teoria baseada em alguns mitos e lendas que fala sobre a existência de uma cidade mágica em outra dimensão onde os templários tinham encontrado refúgio As cidades dos Césares realmente são cidades templárias e estão todas localizadas entre as latitudes 41 sul e 43 sul Segundo alguns autores não havia uma só cidade dos Césares mas várias cidades dos Césares com distintas denominações mas sempre sobre a Cordilheira dos Andes tanto na Argentina quanto no Chile Segundo Fernando Marti existem cavernas túneis e caminhos subterrâneos que se conectariam às cidades míticas dos Césares Nos mandaram ver uns poços onde se escutava o ruído do mar mas o curioso era que estávamos no meio da Patagônia e realmente há poços e esses poços respiram respiram no verdadeiro sentido da palavra inspiram e expiram e tem uma sinuosidade nessa inspiração e expiração o único fenômeno natural que tem esses ritmos são as marés e nesse túnel está a cidade está essa cidadela onde o Graal se encontra dizem que o Graal se encontraria em uma cidade oculta mas são muitas as histórias que mencionam esse tipo de lugares mágicos e secretos um desses lugares fica na província de Córdoba no centro da Argentina uma região conhecida pelo nome de Cerro Uritorco um lugar cheio de mistérios onde os templários parecem ter deixado alguns vestígios mas isso é possível ou só se tratam de ideias baseadas em antigas lendas os templários na América os jesuítas são uma ordem cristã religiosa católica muito importante é lógico então que o Santo Graal interessasse a eles com a capacidade tecnológica que tinham eles construíam um cálice e sobre ele gravavam as coisas que queriam manter entre um sacerdote e outro por circunstâncias misteriosas ele desapareceu os templários dos templários na América segundo uma interpretação do mito do cavaleiro parcifal ele teria escondido o bastão no Cerro Ritorco em Córdoba Argentina e segundo Fernando Martí tempos depois em meados do século 20 Orfélio Ulisses o encontrou o que ninguém sabe é se o Santo Graal estava junto o que chamam de bastão de comando se convencionou chamar assim foi descoberto por um senhor que aparentemente era de etnia indígena e se chamava Orfélio Ulisses Herrera esse homem tinha estado no Tibete numa espécie de retiro que havia lá e lá no Tibete lhe disseram que ele encontraria um bastão de comando ele veio atravessou a cordilheira chegou em Córdoba pediu informação chegou ao cerro Uritorco e seguiu até o lugar que lhe foi indicado lá começou a jogar pedras com as mãos e de repente tocou numa coisa puxou essa coisa e era o bastão de comando o professor Guilhermo Alfredo Terreira na época era o professor titular de antropologia da Universidade Nacional de Córdoba e era um especialista pode-se dizer nos cometingones era um especialista nos cometingones e também em Uritorco e foi ele na verdade quem nos iniciou nesse tema e nos aconselhou ele já estava um pouco velhinho e nos aconselhou a irmos até o sul buscar o Graal o mito no qual se baseiam alguns pesquisadores diz que o bastão de comando que Parsifal trouxe seria para eles uma prova inequívoca da existência do Graal na zona do Cerro Uritorco na província de Córdoba na região central da Argentina os nazistas buscavam algo além do Graal dentro dessa ideia dentro desse desejo de ir conseguindo esse tipo de peças míticas Hitler queria o bastão de comando porque ele acreditava nessa hipótese de que ele daria poder a quem o possuísse existe a especulação em alguns círculos de que os nazistas conheciam o segredo dos templários e dos jesuítas e exploraram a América em busca do Santo Graal o império alemão estava formado por diferentes reinados e principados que constituíam o sacro império romano germânico de tal maneira que a constituição do estado moderno alemão teve que se fazer buscando elementos e sinais de identidade comuns a todos esses principados por isso Hitler lança uma campanha para buscar tesouros medievais muito se escreveu muito se falou já houve muita digamos muita ficção e muitos filmes que brincam com a ideia de que os nazistas buscavam objetos que poderiam ser uma fonte de força de poder eu diria que eu diria que isso está mais no terreno das especulações Hitler dentro desse perfil esotérico e ocultista que tinham os nazistas particularmente Hitler o santo graal era uma peça que não podia faltar digamos em sua coleção de objetos míticos o nacional socialismo com essa ideia de criar uma raça superior tinha de um lado uma digamos uma face que não era ligada ao ao divino e sim a uma questão muito terrena e muito criminosa que era o que eles chamavam de programa de limpeza racial e um programa de também era chamado de programa de eutanásia nazista que era destinado a melhorar entre aspas a raça ariana na primeira metade do século 19 com o ressurgimento das sociedades secretas em todo o mundo ocidental os templários seriam uma boa base para alimentar o mito e as formas estruturais dessas sociedades secretas as teorias de muitos pesquisadores como Jorge Camaraça e Fernando Marti dizem que durante e depois da segunda guerra os nazistas chegaram às costas da América do Sul não só para se refugiarem mas buscando os tesouros da ordem depois da segunda guerra há um tipo de êxodo de criminosos de guerra e de nazistas em geral mesmo os que não foram criminosos de guerra principalmente para a América Latina sabemos que Hitler e o nacional socialismo tinham enviado pessoas ao mundo todo procurando a lança de longinos com a qual Cristo havia sido perfurado também a arca da aliança e tinham buscado o santo grau agora isso os levou a esses pontos da América muito antes lá no fim da década de 1930 o senhor Heinrich Himmler que era o chefe da SS sabia que o graal estava na Patagônia o que nos consta é que procuraram procuraram como também procurou o chefe desse partido que era o senhor Adolf Hitler procurou na Patagônia nos anos 45 46 47 ouviram-se muitíssimas versões de que ele teria vindo para cá alguns nazistas sabiam dessa hipótese dos templários na América há um um caso paradigmático que é o de um antropólogo Jacques de Maillet ele veio a Buenos Aires e foi ele que trabalhou muito sobre a hipótese dos vikings principalmente na América do Sul e também os templários eles acreditam na ideia de um destino e esse esse destino é oferecido a quem for melhor aos mais aptos essa ideia do darwinismo social é uma interpretação bastante torta digamos da teoria da evolução eles realmente buscavam encontrar essa relação entre supostas raças brancas ou haveria algo mais alguns pesquisadores que apoiam a teoria do grau na América dizem que os nazistas só queriam achar esse tesouro templário nessas terras dentro desse perfil esotérico e ocultista que que tinham os nazistas e Hitler em particular o santo grau era uma peça que não podia faltar em sua coleção de objetos míticos o senhor Heinrich Himmler que era o chefe da SS sabia que o graal estava na Patagônia o que nos consta é que procuraram ele queria o bastão de comando porque ele acreditava nessa hipótese de que ele daria poder a quem o possuísse é a história os templários na América a história do cavaleiro Parsifal está ligada ao graal e ao bastão de comando desde as origens dessa suposta lenda quem era o cavaleiro Parsifal onde se origina sua história Wolfgang von Eschenbach o trovador alemão escreveu uma obra onde descreve toda a vida de Parsifal von Eschenbach é muito conhecido porque ele foi o autor do libreto de Richard Wagner para a ópera Parsifal Parsifal é um cavaleiro terreno isso quer dizer que não tem um ar sacro particular mas representa todos aqueles homens que com seu trabalho e sua piedade e sobretudo por levarem uma vida de acordo com os valores eclesiásticos lhes é concedido a graça de contemplar o grau é um fenômeno quase místico de contemplação do divino segundo a lenda Parsifal era um cavaleiro templário encarregado de deixar o santo grau junto a um bastão de comando sagrado conhecido também como pedra da sabedoria mas nós nos interessamos porque em uma circunstância ele se fez merecedor de ser o guardião do grau não sabemos se Parsifal é uma pessoa ou se são várias pessoas que tem o mesmo nome ou se é um cargo que designa o encarregado do grau porque o encontramos no ano 700 e vamos encontrá-lo no ano 1300 também então 600 anos não é todo mundo que vive segundo pesquisadores Parsifal chegou a uma terra estranha e buscou o local para depositar sua preciosa carga o santo graal e a cruz dos templários sua missão consistia em deixar esses elementos junto a uma pedra chamada de bastão de comando nas cercanias do Cerro Sagrado de Uriturco na província de Córdoba na região central da Argentina o Cerro Uriturco é uma área que tem anomalias magnéticas muito importantes as bússolas dão voltas em falso no local e ele é conhecido desde tempos remotos como um centro religioso neste lugar teria sido depositado o Laps Exilis e dele se origina a história de Orfélio Ulisses e de Guilhermo terreira seu discípulo que recebe esse bastão de comando o bastão de comando que o mundo todo quis e ninguém conseguiu e está nas mãos de uma família que é a família terreira fora a obra do cavaleiro templário parcifal existe um antigo poema do grande livro do grau no qual esse cavaleiro também é protagonista e que narra sua chegada à costa de um novo continente existe um poema além do de Rechembar que é o grande livro do grau ou Perlesbaus que é outra forma de se pronunciar parcifal nesse poema o protagonista Percival pergunta ao navegante do barco que o está levando com o santo grau onde eles estão o navegante diz não sei não conheço as estrelas eles mudam de hemisfério e o barco encalha o barco enche de água dá uma parada ancora e na manhã seguinte está sem água e aos pés do castelo diz o poema onde isso pode acontecer onde se pode ter uma maré tão forte que um barco chega navegando ancora num porto e na manhã seguinte está sem água na Patagônia Argentina é o único lugar onde há uma oscilação de marés tão grande de até 9 ou 10 metros da noite para o dia a costa fica sem água a qual país Exemba se referia como Argento se referiria realmente a República Argentina um país que ficava num continente que no século 12 quando escreveu esse poema ninguém havia descoberto parte do tesouro templário está na Patagônia precisamente nas cercanias de Telsen e sob o planalto de Somuncura o graal e o bastão de comando escondidos segundo os escritos por Parsifal foram intensamente procurados pelos nazistas entre as hipóteses que os nazistas tinham nesse afã de coletar várias coisas eles eles pensaram chegaram a pensar na possibilidade dos templários terem trazido Santo Graal à América do Sul é indiscutível a presença nazista na América no Paraguai e em tudo o que seria o Brasil Argentina Bolívia Uruguai e não estamos falando só apenas dos nazistas do Terceiro Reich estamos falando de 1943 1945 o senhor Heinrich Himmler que era o chefe da SS sabia que o Graal estava na Patagônia por isso havia tanto interesse da Alemanha nazista na região por isso chegaram submarinos nazistas na Bahia sem fundo nesse lugar há muito mais do que se pensa nem todos os nazistas se estabeleceram e exploraram o centro da Argentina também se dirigiram mais para o sul do país para a Patagônia atrás de rastros do Graal depois da segunda guerra aconteceu um um tipo de êxodo de criminosos de guerra e de nazistas em geral mesmo os que não foram criminosos de guerra principalmente para a América Latina sabe-se que muitos submarinos nazistas chegaram à costa da Patagônia e também se fala de sua chegada à Antártida durante e depois da segunda guerra mundial era só uma via de escape ou tinham uma missão secreta relacionada à busca do Graal a chegada dos submarinos nazistas à costa argentina durante e depois da guerra tinha a ver principalmente com o desembarque de algumas pessoas e de alguns bens essas tripulações decidem vir para a América do Sul especialmente para a Argentina onde sabiam que seriam bem recebidos porque isso já tinha acontecido com os tripulantes do Drafts Pen em 1939 ou seja chegavam a um lugar amigo chegavam a um porto seguro o caso da Patagônia é parecido com o caso de Córdoba digamos que oferecia lugares pouco habitados afastados aqueles que vinham da Europa Alpina eu vou chamar assim encontravam na Patagônia quando chegavam um espaço um local similar a geografia de onde eles vinham depois da rendição alemã na segunda guerra mundial em 10 de julho de 1945 o submarino U-530 se entregou em Mar del Plata e em 17 de agosto do mesmo ano o submarino U-977 há muitos documentos que provam a chegada dos submarinos há documentos da Marinha Argentina há documentos das polícias das províncias inclusive há documentos da Armada que falam em contatos de guerra onde foram retiradas cargas de submarinos da profundidade o que buscavam os submarinos nazistas na Patagônia há uma voz corrente que diz que há um santo graal na Argentina nós dizemos que é um dos quatro mas só falta mostrar por que tantos alemães nazistas se estabeleceram no centro em Córdoba e no sul na Patagônia eles esperavam encontrar o graal e o bastão num lugar cheio de símbolos e lendas templárias os templários na América o serro oritorco é uma área que tem anomalias magnéticas muito importantes nesse lugar teria sido depositado o lápis excelis é indiscutível a presença nazista na América eles chegaram a pensar na possibilidade dos templários terem trazido o santo graal à América do Sul o senhor Heinrich Himmler que era o chefe da SS sabia que o graal estava na Patagônia há muitos documentos que provam a chegada dos submarinos há uma voz corrente que diz que há um santo graal na Argentina os templários na América os cavaleiros templários tinham fugido para a América do Sul com o objetivo claro de preservar o grau em um lugar seguro e secreto a última frota templária saiu de La Rochelle em 11 de outubro de 1307 essa frota passou por Glastonbury pegou carga lá e ficou claro que quem estava em Glastonbury sabia que tinha de esperar uma frota com velas brancas e cruzes vermelhas então precisavam carregar as relíquias fizeram isso e a frota seguiu a trajetória exata é para o sul junto à costa da África até a ilha de Cabo Verde e aí cruzam a corrente aquela que ficou famosa por Colombo eles cruzam até a Venezuela e de lá vão pela corrente quente do Brasil descem até a boca do Rio de la Plata do Rio de la Plata até o Golfo de San Matias que foi o destino final e aí é muito difícil segundo o pesquisador Fluguerto Martí a frota templária carregou o Santo Graal na Grã-Bretanha e o primeiro destino a que chegou foi um porto chamado El Fuerte no Golfo de San Matias ao sul da Argentina Rio Negro Golfo de San Matias o Forte é um lugar um lugar que fica no Rio Negro perto da praia é um planalto é uma ilha praticamente que forma uma espécie de planalto onde se diz que foi o primeiro enclave templário na região mais ou menos no ano de 1840 veio a nossas terras um geógrafo francês chamado Juan Antonio Victor Martin de Muxi que foi contratado para fazer um atlas um mapa de toda a confederação argentina esse atlas consta de 30 lâminas em três deles em três desses mapas aparece o Golfo de San Matias e aparece com o sinal que se punha nos fortes e uma legenda que diz antigo forte abandonado ou ex-forte abandonado em francês ancien fort abandoné treleu província de Chubut Argentina museu paleontológico Egídio Ferulio não conheço o forte argentino como se chama lá com esse nome mas aqui em Chubut houve um forte muito famoso que foi o Forte San José localizado no Golfo de San José na Península Valdez os geólogos denominam barreira um planalto elevado isolado na beira do mar sobre ela foi construído o forte a barreira como chamam naquele planalto onde está o forte é natural não é construída o forte foi construído em cima dela já o cais parece ter sido construído porque em um dos lados o que não recebe mar forte ou não recebia o mar forte porque agora essa terra subiu toda tem uma espécie de uns cilindros que são tipo tijolos de um material estranho sabe é como uma areia dura tudo bem ordenado e por isso parecem ter sido fabricados se os templários desembarcaram nessa região da patagônia é provável que tenham deixado mais marcas como as que parecem ter deixado no méxico e no paraguai dadas as supostas provas recolhidas anteriormente essas marcas continuariam nos lugares deixaram como obra as cruzes os respiradouros há respiradouros feitos construídos que tem relação com as subidas e descidas das marés estamos falando já dentro do território não na costa já bastante dentro do território há evidências de que há rios porque porque o ar que sopra desses buracos desses respiradouros está relacionado às marés ao abandonar o forte costeiro dadas as provas coletadas os templários também seguiram o curso do rio Chubut levando seus tesouros até um lugar chave mas também existem outras evidências importantes encontradas na mesma área cemitério Moria Treleu Argentina há um cemitério galês com umas 50 tumbas mais ou menos muito antigas mas há uma tumba uma, uma, uma uma tumba que é a mais antiga de todas é uma relíquia as tumbas que podemos ver no cemitério galês de Treleu são dos primeiros habitantes galeses que chegaram aqui na região e uma tumba muito importante que tem uma característica muito especial tem um um S em símbolo de serpente está entrelaçada principalmente isso é símbolo de um trabalho alquímico para esses pesquisadores esses restos arqueológicos confirmariam certamente a presença templária na Patagônia Argentina eles teriam deixado escondido aqui o Santo Graal podemos averiguar que é fidedignamente esse símbolo porque sabe onde vemos esse símbolo nas igrejas templárias do sul da França esse símbolo se chama Crismon é um símbolo de Cristo mas que os templários utilizavam os povos galeses buscaram sua terra prometida nesse canto do mundo teriam feito isso por acaso onde os templários se estabeleceram séculos antes talvez eles também seguissem o caminho do Graal os estudiosos asseguram que os colonos galeses se perguntavam como os templários fizeram para atravessar de maneira tão rápida a Patagônia a resposta a essa pergunta segundo Alejandro Begalsório estaria debaixo do solo debaixo do planalto patagônico a mais de 200 quilômetros da costa do Atlântico aparecem buracos na rocha de onde sai ar e entra ar há uma curva de 36 horas onde se sente inspirar com muita força e expirar o ar o ar expirado tem 5 graus de temperatura uma umidade relativa de 85% igual a água do Atlântico segundo o pesquisador existiria o que ele denomina de buracos que respiram estranhos túneis conectados a uma suposta corrente de ar subterrânea essa troca de expiração e inspiração corresponde a subida e descida das marés do Atlântico e do Pacífico esses túneis não são conhecidos mas nos ambientes esotéricos sabia-se que eles existiam já desde tempos antigos existia o que se chamava Bahia Sem Fundo mas o que esses respiradores indicariam? os respiradores o que existe normalmente são alguns pequenos laguinhos onde se acumula água a água brota como vulcõezinhos de areia nós geólogos conhecemos como pequenos vulcões de areia existem pequenas borbulhas que saem e que vem arrastadas pela água para alguns pesquisadores isso indicaria a existência de um imenso rio subterrâneo debaixo do planalto patagônico que conectaria com os supostos locais templários mas para os especialistas isso parece ser impossível dadas as condições geológicas da região o planalto de Somoncura é um grande planalto de origem vulcânica de idade terciária ou seja que tem aproximadamente uns 10 milhões de anos e esse platô vulcânico se localiza na zona norte de Chubut e sul do Rio Negro e abarca milhares de quilômetros quadrados há um canal subterrâneo que une o Atlântico ao Pacífico bem justamente entre as latitudes 41 e 43 que vai do Atlântico até o Pacífico e vice-versa não? as águas subterrâneas não se unem de um oceano ao outro as águas subterrâneas às vezes terminam internamente em bacias endorreicas e algumas drenam até o mar vemos como desaguadoros nas margens da costa mas não vão de um mar ao outro há alguns pesquisadores que dizem que os misteriosos poços ao longo do planalto de Somuncura são a chave para encontrar o lugar onde descansa o tesouro templário esses poços respiram respiram no verdadeiro sentido da palavra inspiram e expiram e essa expiração e inspiração formam uma sinuosidade o único fenômeno natural que tem esse ritmo são as marés checamos a temperatura e a umidade no serviço de hidrografia naval de Buenos Aires e nos disseram isso está em contato com o mar segundo os pesquisadores existe uma estranha teoria que diz que os nazistas chegaram ao continente sul-americano entrando com seus submarinos pelos rios subterrâneos existe água subterrânea que é diferente o curso da água subterrânea é muito comum mas existe um grande mito que diz respeito aos rios subterrâneos são rios subterrâneos que normalmente vemos na televisão como vemos por exemplo nos filmes de ficção científica onde mostram ou até os livros de Júlio Verne que falam de mundos subterrâneos na Patagônia e em diferentes partes do mundo esses rios como aparecem em nossa imaginação popular não existem os pesquisadores Marti e Osório confirmam a existência de um esconderijo secreto onde estaria o maior tesouro templário o santo grau os templários na América esse forte é um planalto onde se diz que foi o primeiro enclave templário que houve na região o planalto é um grande planalto de origem vulcânica os nazistas buscavam o santo graal na Patagônia por isso chegavam submarinos nazistas na Bahia sem fundo nesse lugar há muito mais do que se pensa os templários na América até onde a pista do rio subterrâneo nos leva na Patagônia quais são as pistas para se chegar ao santo graal esse lugar realmente existe na província argentina de Chubut há um pequeno local chamado Telsen essa é a região da última morada do santo graal Telsen é um vale que fica em Chubut que significa o lugar dos ancestrais e quem fundou esse lugar se chamava John Morley muito parecido com Jacques de Molay que foi o mestre templário a cidade de Telsen é conhecida pelos glifos formas e desenhos formados por uma cadeia de grandes pedras uma das provas mais fortes da presença dos templários na área são os glifos de Telsen onde estão desenhados em pedra vistos do ar com grande magnitude glifos de 200 metros de largura com cavaleiros espadas foram cobertos com tamariscos com árvores para que o local não pudesse ser escavado alguns membros da comunidade científica e especialistas em geologia põem em dúvida as teorias que falam na existência de cavernas ocultas e dos supostos glifos com figuras desenhadas na terra a localização de Telsen é na parte sul do planalto Somuncura nessa região há pedras de diferentes origens e de diferentes idades há pedras de idades jurássicas muito antigas até pedras terciárias de uns 8 ou 9 milhões de anos há pedras tanto de origem vulcânica quanto de origem sedimentar os cientistas continuam sem ter provas desses desenhos chamados de glifos na Patagônia existem provas de vikings e de templários na Patagônia principalmente em umas pedras encontradas em escavações feitas ao lado do rio Chubut perto de Treleu onde há runas vikings principalmente a runa de Balala que é a runa absoluta dos vikings está em todas as pedras essa runa se encontra implícita em todas as pedras encontradas Telsen é reconhecida por muitos pesquisadores como o destino final do tesouro da ordem templária onde também se diz que se encontram as cidades dos Césares e até onde os rios subterrâneos chegam Cidade dos Césares Golfo de São Matias chamam Cidades dos Césares porque há duas teorias uma diz que quem a descobriu foi um dos conquistadores que chegou a Patagônia e se chamava César então ficou como Cidades dos Césares outra diz que a beleza dessa cidade é tamanha e tamanha a riqueza e o tesouro desse lugar que o atribuem ao Império Romano ou a César eu não sei de cidades ocultas ou sepultadas por algum acidente geológico ou algum evento de alguma natureza o que há é algo muito comum e os arqueólogos da Patagônia trabalham muito com vestígios cavernas ou beirais de povos originais as cidades dos Césares estão na Patagônia tem conexão com o Planalto e o Forte e as margens do Atlântico e com a região de Telsen o que é a região de Telsen era uma estrada por onde passava a quarta rota da Prata que conectava diretamente a Serra do Vulcão na província de Buenos Aires essas rotas eram protegidas por tribos afins que eram de brancos todos brancos alguns falam na hipótese que revela a existência de uma cidade oculta em uma quarta dimensão na qual se chega atravessando um portal energético localizado na região de Telsen uma teoria fantástica controversa que muitos cientistas veem como improvável há muitos que dizem que é uma cidade errante que fica entre as duas dimensões entre a terceira dimensão e a quarta dimensão e às vezes desaparece da terceira por isso é muito difícil encontrá-la é uma lenda como a de Eldorado na região da América Central a lenda sobre essas cidades dos Césares está ligada à região de Telsen mas por que ninguém pode explicar sua localização existe um grande silêncio entre os habitantes da localidade de Telsen que se negam a dar testemunho sobre o tema o Graal e a cidade oculta parecem ser um segredo bem guardado pelos habitantes locais um mito difícil de se comprovar um mistério que ainda continua sem resposta é muito evidente que os habitantes de Telsen se negam a falar sobre o Santo Graal e sobre todas as coisas que se encontram em Telsen porque temem um pouco por sua pequena população seu pequeno lugar não querem se sentir invadidos pelo turismo por situações um pouco agressivas numa região tão pacífica como é a população de Telsen os indícios encontrados levam os pesquisadores do Graal a uma região a formação rochosa de Telsen segundo os pesquisadores Fernando Marti e Alejandro Begosório se trataria de uma porta finamente talhada que claramente parece ser uma porta selada obstruindo a entrada para um túnel essa seria a misteriosa porta de Telsen a porta de Telsen é o que nós chamamos de porta de pedra não existem provas tangíveis apenas teorias baseadas em mitos e lendas sobre a suposta porta onde se esconderia o Santo Graal dizem que o Santo Graal está na porta de Telsen seria importante cruzar essa porta para ver se o encontramos apesar de todos indicarem a região como tal ninguém pode chegar ao lugar exato onde ela fica há poucas pessoas que dizem ter visto essa estranha porta de pedra também se fala da existência de um único documento em película ou filme que revelaria a imagem da misteriosa porta de Telsen a porta em si é uma caverna que foi selada dentro dessa porta se supõe e isso é especulação que haja material templário normalmente onde há uma caverna há mais de uma e elas podem estar alinhadas são cavernas que se originam normalmente em rochas carbonáticas rochas que podem degradar também existem cavernas formadas por rochas vulcânicas a lava que baixa esfria e deixa cavidades às vezes pode haver mais de uma caverna alinhada aparentemente é uma porta de rocha ou de pedra mas que está fechada que está num maciço montanhoso um maciço de pedra montanhosa e que dá toda a sensação de ser uma porta que está fechada por dentro acredita-se que atrás da porta de Telsen está o santo grau o santo grau parece ter o poder de se esconder para não ser revelado ninguém pode dizer com exatidão o lugar onde fica a porta pode-se pode-se observar a menção de uma porta na região de Telsen as imagens que eu vi não me indicam que exista uma porta me parece mais exatamente uma formação de uma rocha vulcânica muito similar a uma porta mas que só tem o aspecto de porta estamos falando sempre de rochas vulcânicas as imagens nesse filme são supostamente as únicas provas atuais da existência da porta de Telsen o lar do santo grau seriam essas provas um claro indício de que o santo grau estaria em Telsen na Patagônia Argentina é realmente possível que a porta de Telsen seja sua última morada supostamente a história diz que os templários continuam existindo não mais vestidos com túnicas brancas obviamente porque tudo se renova e desde que veio da Europa enfim todas as lendas vão se distorcendo cada vez mais uma cidadela um enclave que está devidamente protegido por mil metros de basalto vulcânico a Patagônia argentina esconde um último segredo sobre o grau um enigma que espera ser revelado existem templários em toda a América Latina também como na Europa aqui temos na Argentina a ordem dos cavaleiros templários com sua sede principal em Buenos Aires e na Patagônia temos a preceptoria pela qual eu sou o responsável e há templários também no Peru no Chile no Paraguai no Brasil formamos a união templária latino-americana onde se associam todas as ordens de origem templária atualmente não existem templários verdadeiros a ordem foi desfeita em 1212 pelo Papa Clemente V de tal maneira que todos os grupos posteriormente que se intitulam templários não tem absolutamente nada a ver com a ordem original apesar de retomarem a simbologia os valores os rituais próprios dos templários na Europa existem ordens templários vestígios da ordem monástica que estamos falando que existem com outras características eles inclusive buscaram e resgataram muitos conhecimentos transcendentes que que permitiram o maior conhecimento dessa ordem o Graal sabe se cuidar Tata Dios é muito inteligente e soube se colocar onde não poderiam encontrá-lo não poderiam destruí-lo porque pode ter gente má que queira destruí-lo todas as pistas recolhidas pelos pesquisadores apontam para o continente americano como suposto destino do Graal duvido muito que o Graal tenha sido transportado a América apesar de existirem referências que nos indicam que o Graal foi levado para a Argentina acredita-se que o Graal chegou a Patagoria junto com todas as relíquias que saíram do porto de La Rochelle pessoalmente eu não acredito nesse tipo de lendas temos que ser respeitosos com a tradição e acredito que seja muito importante resgatar a cultura dos povos parte do tesouro templário está na Patagônia precisamente nas cercanias de Telsen e abaixo do planalto de Somuncura pesquisadores de todo o mundo continuam encontrando pistas do Graal e todas apontam o continente americano como seu destino mas realmente estamos diante de um mito ou de uma realidade que quer se esconder enquanto isso na cidade de Telsen o segredo templário parece estar muito bem escondido a primeira coisa a determinar é se o Santo Graal existe se por um acaso ele existir se ele existir verdadeiramente não se sabe onde é que ele está porque nunca o encontraram apesar de que teve muita gente que o buscou durante muito tempo em último caso o cálice que pode ter servido Jesus na última ceia se perdeu pela história e hoje em dia há três ou quatro santuários na Europa que reivindicam para si a posse do autêntico Graal se há quatro significa que nenhum é verdadeiro três dias antes da ordem ser capturada saíram com todos os tesouros dos templários e entre esse tesouro estaria o Santo Graal a Arca da Aliança e a Lança de Longílios o Graal não pode ter chegado a nenhum lugar porque é uma figura literária portanto não existiu e em todo caso o cálice que foi usado na última ceia pode ter sido perdido ao longo da história nos perguntamos se José de Arimateia poderia ter levado o Santo Graal para a Escócia e da Escócia levaria para onde? eu afirmo que o Santo Graal está atualmente debaixo do planalto de Somoncura não posso dar mais detalhes mas sei que ele está em posse atualmente dos templários falamos de quatro cálices porque durante toda a história medieval falava-se de vários Santo Graal inclusive há pouco tempo o famoso romance de Dan Brown fala de várias investigações que aconteceram que eram conhecidas no meio a genialidade de Dan Brown está em fazer tudo de forma didática compreensível e numa ambientação de romance para que se entenda tudo isso mas durante a história houve uma série de confusões muito grandes durante séculos a história do cálice ou Santo Graal foi transmitida de geração em geração alimentando o mito e acima de tudo o mistério muito mais adiante uns anos depois um inglês faz uma obra famosa e justamente nela fala sobre o Santo Graal no relato José de Arimateia e a história do Graal escrita por Boron Jesus já ressuscitado aparece para José de Arimateia e entrega o Graal a ele para que ele leve a ilha de Britânia e construa lá a primeira igreja cristã em Glastonbury lá também deveria ser criada uma dinastia de guardiães cavaleiros para manter o Graal a salvo seriam os famosos cavaleiros templários os sucessores dos primeiros guardiães do Graal templários é um nome genérico que se dá aos pobres cavaleiros de Cristo e do Santo Sepulcro de Jerusalém foi uma ordem militar internacional fundada em mil cento e vinte com o objetivo de proteger os peregrinos que faziam a viagem até a Terra Santa mas quando chega pela fé cristã a última ceia foi a última ocasião em que Jesus se reuniu com seus apóstolos para compartilhar o pão e o vinho antes de sua morte o cálice que ele usou naquela noite foi motivo de veneração dos primeiros cristãos e de cobiça por parte de muita gente era preciso preservá-lo seriam os cavaleiros templários os guardiães secretos do cálice da última ceia eles conheceram e visitaram a América antes do descobrimento de Cristóvão Colombo teriam sido as minas do México e do Peru a fonte de sua grande riqueza em ouro e prata os templários fugiram para a América e esconderam o cálice ou o santo graal na Patagônia os nazistas conheciam o segredo dos templários e dos jesuítas e exploraram a América do Sul em busca do graal o graal ainda estaria na América quem o procura atualmente os templários na América estaria o santo grau o cálice de Cristo na América são muitos os que buscaram por décadas o tesouro dos templários o santo grau os nazistas buscaram o santo graal em lugares variados do mundo inclusive nas Américas a campanha de propaganda nazista se alimentou de uma série de objetos vindos da antiguidade buscando na Idade Média o elemento diferenciador da Alemanha frente aos outros estados europeus os nazistas entre aspas queriam aumentar o seu poder por isso queriam o santo graal e buscavam a lança de longinos também uma coisa complementa a outra já que um é símbolo masculino e o outro feminino o graal é um símbolo feminino queriam porque eram símbolos de poder ou porque achavam que poderiam listar mais poder alguns afirmam que os nazistas estavam convencidos de que o graal estava na América muitos vinculam Hitler a busca ao santo graal e alguns pesquisadores confirmam essa teoria mas existe uma investigação em particular que se concentra na busca ao cálice sagrado na América Latina há um grande interesse em encontrá-lo porque supostamente o santo graal tem poderes místicos que dependendo de como são manipulados podem trazer o bem ou o mal por isso tanto interesse de muitas seitas de encontrá-lo existem muitos lugares onde dizem que o graal está mas vários pesquisadores dão a América com o destino verdadeiro sabemos que Hitler e o nacional socialismo tinham enviado pessoas ao mundo todo procurando a lança de longinos e o santo graal e isso com a cidade de Jerusalém o rei Balduino I diz que vai dar um lugar a eles no que foram as cavalariças do tempo do rei Salomão e daí em diante eles adotam o nome de Templários Templários porque vão viver no templo de Salomão os Templários tinham direito sobre suas conquistas na terra santa e podiam construir fortalezas e igrejas próprias o que deu grande independência e poder a eles no ano de 1118 surge na Europa uma ordem monástica com o propósito de cuidar dos lugares santos de cuidar das cisternas e abastecimentos de água para os peregrinos que chegavam aos locais sagrados a finalidade principal dos cavaleiros templários sempre foi e continua sendo a de guardar o santo grau inicialmente a ordem é criada com nove cavaleiros até esse momento os nove cavaleiros não estavam constituídos legalmente como uma ordem mas esses nove cavaleiros ficaram utilizando a ordem do templo durante 15 anos e não eles não protegeram os peregrinos coisa nenhuma dizem que a ordem do templo rapidamente obteve sua fama e poder graças a todas as suas riquezas em dado momento o dinheiro as riquezas que os templários chegam a ter é tão grande que eles criam o primeiro banco que a humanidade vai conhecer em consequência o que vem a partir da segunda bom isso os levou a América muito antes dos fins da década de 1930 os nazistas seguiram os passos dos templários porque consideravam que o cálice sagrado era muito mais que um objeto antigo para eles o graal seria a chave para o nascimento de uma nova humanidade mas nem todos tem a mesma teoria sobre ele a palavra graal ficou famosa a partir do ano de 1190 quando um poeta e escritor francês fez uma obra de teatro e disse que ficavam num graal as hóstias consagradas do cristianismo foi Robert Barron que relacionou precisamente o graal ao cálice utilizado por Jesus Cristo na última ceia e que posteriormente José de Arimatea utilizou para recolher o sangue de Jesus Cristo no momento da crucificação José de Arimatea que era o dono físico do graal porque era dono da casa onde foi feita a última ceia decide fugir ele é uma das pessoas mais próximas de Jesus e se encarrega segundo a tradição evangélica do sangue que sai do corpo e de lavá-lo segundo o ritual judaico e depositá-lo dizem desde então que José de Arimatea o levou oculta secretamente para um lugar não especificado na Britânia da época